Oi meninas, tudo bem? Silvia Maria com vocês. Pra quem não me conhece, eu sou aí do canal Como Fazer by Silvia Maria. Eu vim aqui, meninas, fazer esse vídeo rapidinho pra mostrar isso aqui pra vocês, tá vendo? Google AdSense. Você sabe o que é o Google AdSense? Google AdSense é a administradora dos canais, né? Não sei se vocês sabem, o projeto de fazer um canal nasceu quando eu tava lá em Madrid e eu queria passar o conhecimento, o talento, a vontade de falar com alguém e eu resolvi fazer esse canal, canal no YouTube. Pesquisei antes muito, muito, muito antes de fazer o canal, vi também que se ganha lá, né? E eu acreditei, eu tive fé, só que eu sabia que tudo isso ia depender de degraus, degrau por degrau até chegar lá em cima, né? Então hoje faz já três meses que eu recebi essa carta do Google AdSense. Por que eu recebi essa carta, meninas? Porque quando eu criei esse grupo, criei o grupo, eu criei o canal, né? Foi mais ou menos na mesma época, eu comecei a ter inscritas, né? E a partir do momento que você tem mil inscritas no canal, o YouTube começa, você faz um processo lá, você começa a gerar receita. O que é receita? Todo vídeo seu vai ter que colocar publicidade, vai colocar publicidade onde você vai estar rendendo um centavo, dois centavos, cada joinha que você me deixa aí também vai rendendo, né? E isso vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando e quando chegar o valor de 10 dólar, né? 10 dólar, o Google AdSense, né? Que é o administrador, manda essa carta com uma senha, né? Com a senha que tá aqui, ó. Pra eu poder entrar, fazer uma conta, pôr meu endereço, colocar conta corrente pra que o dia que eu enterar 100 dólar seja liberada na minha conta que eu indiquei, né? Então, meninas, falar pra vocês, tá? Eu tô muito feliz que eu recebi essa carta, tá? Faz dia já que eu tô com a carta e eu precisava fazer todo esse processo e hoje eu resolvi fazer esse vídeo mostrando pra vocês e agradecendo vocês que fazem parte aí do meu canal, vocês que estão aí inscritos começando, né? A seguir o canal, sejam todos bem-vindos, muito obrigada, tá? O que eu puder ajudar, os vídeos que eu puder passar pra vocês, eu vou ensinar mesmo, tá bom? É... como eu disse hoje, como eu digo sempre, né? O sol nasceu para todos, tá bom? Não importa quantos tem aí no ramo, no que você faz, o importante é que o cliente também nasceu pra todos, né? Assim como o sol, o cliente pode comprar de você, como comprar de qualquer outra pessoa, o vídeo no outubro também, meninas, tem várias pessoas que fazem um vídeo de igual a outro laço, por exemplo, eu tenho laço que eu faço, que outras pessoas também fazem, eu faço, a pessoa faz, mas cada um segue e gosta de aquela que ela se sente bem, né? Então, eu só tenho que agradecer a Deus por você fazer parte desse projeto, né? Desse projeto que tá começando, né? Começando. Daqui um dia eu creio que já vai liberar o meu primeiro recompensa de muito esforço, de muito, né? Sacrifício, né? Porque a pessoa fala assim, ah, ganhar no outubro é fácil fazer vídeo. Não, meninas, não é fácil, não. Porque, primeiro, você tem gostado do que tá fazendo. Tem aí o medo de falar na cama, né? Tem o medo de errar. Ai, o que os outros vão achar? Ai, minha cara, meu olho, meu rosto, meu nariz. Não, gente. Você tem que saber ser natural, né? Natural como você é. A partir do momento que você faça um artesanato ou você faz um vídeo de determinada coisa, quanto mais natural você é, melhor, melhor. Porque aí você vai estar passando o que você realmente sabe do coração, a sinceridade. De repente, com a tua voz, com o teu trabalho, você tá ajudando muitas pessoas. Porque hoje, a internet, o YouTube é globalizado. Ele não é só Brasil, ele é mundo. Eu tenho seguidores aí no canal do YouTube, de todos os lugares do mundo. E eu só tenho que agradecer. porque é maravilhoso, gente. É maravilhoso, meninas, saber que eu estou, estou assim, não na parte financeira, mas na parte emocional, posso estar ajudando outras pessoas, tá bom? Então, eu vim aqui pra falar pra vocês aqui, que eu já estou com a minha cartinha do Google AdSense, tá? E eu tô muito feliz, gente. Tô muito feliz porque eu sei que Deus tem o melhor pra mim, tá bom? E se você quer fazer também um canal no YouTube, se você quer ser uma YouTuber, não importa se você vai ser famosa, se não vai ser. O importante é que você tá ajudando outras pessoas. Entra em contato comigo, tá? E pelo meu zap, eu vou deixar aí logo na descrição. Eu vou poder, sim, tá ajudando você a passar esse conhecimento, né? Que você tem, esse dom maravilhoso que você possa ter aí no seu coração. porque Deus sabe os desejos do nosso coração. Então, não precisa estar, é bom falar, né? É bom falar, mas ele sabe do nosso pensamento, do nosso coração, né? De tudo. Então, são dádivas, né? Que depois você planta e você vai colendo, né? Com o tempo você vai colendo, tá bom? Então, tá bom. Muito obrigada por você ter aí me acompanhando de novo no bate-papo, né? Esse vídeo maravilhoso, tá? E essa carta é porque você confiou em mim, tá? Espero que vocês continuem aí comigo, não só hoje, como sempre, tá bom? Um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo, até o próximo papo, até a próxima dica, até a próxima live, né? Quem sabe? Um beijo pra vocês, até a próxima. Tchau, tchau, meninas! Tchau, tchau a todos vocês que me acompanham.